Apaguem, apaguem as marcas vermelhas Talvez seja a chave pra quebrar o feitiço Eu vou até aqui e... Eu vou apagar uma runa É aqui? É um pouquinho mais pra dentro Eu vou junto com ele, mas eu vou junto com ele Eu vou junto também Tá bem claro que... Nessa parede aqui Exato, nessa parede aqui Mestre, pois eu derrubo a parede com as mãos Você derruba a parede com as mãos? Ela cai? Mestre, eu cruzo os braços em frente ao grafite e eu falo Tô ocupado? Não compreendo Eu olho pro Makai e falo Eu acho que isso é alguma coisa pros estudiosos Eu vou tentar usar a Arcanicense pra entender o que tá acontecendo aí Serve? Ela tá ganhando o suficiente pro Gex Oitado Ô Groobie, você deixou o Daniel montar seus dados? Foi? Cara, você... Você olha pra runa Você sente uma dor de cabeça horrível E você... É um ocultismo pra gente tentar entender Essa parada, Mestre? Pode ser Eu posso rolar também? Pode Eu tento rolar primeiro Role, role, role Role, role tudo Role, role tudo Ó Ó Ó Ó Ó Doze de ocultismo Ó a mulher A mulher Boa, mano É experto, né, mano? Você já viu esse tipo de runa Nos seus estudos? Ela é um tipo de runa que ela tem que ser apagada ao mesmo tempo Não consegue apagar uma com apagar a outra Ah Quanta suna tem mesmo? São quatro Quem tá prestando atenção? Ó A gente deixa o macaco aqui Ele já sabe que essa runa tá aqui Aí eu levo o gen Ou o padre E você leva alguém aí também Eu olho pra Eu olho pra bruxinha Ainda de braços cruzados Eu falo O que que é runa? Esse negócio aí, ó Eu dou dois tapinhas assim no ar Eu acho que eles tão falando desse desenhinho aí Esse negócio Ó Você dá um tapinha no ar O sangue reage com o seu poder mágico Ele aparece pra todo mundo agora Aí, viu? É só você quebrar isso, Ash É fácil Só que Não agora Quando a gente der o sinal Agora? Não Quando a gente der o sinal Você precisa de um sinal? Ó É uma boa ideia Ah, Vuri, venha comigo Eu acredito que uma coluna de fogo Pode ser vista com facilidade Tô com fogo Ô, cachorro A Natália vai levar o cachorro Não, o cachorro fica aqui Só precisa de mais eu aqui Seguinte Vocês vão ver fogo ali Ok E na hora que vê fogo Você destrói esse negócio Beleza? Fogo Destruiu Ok Machado Ele levanta o machado assim Eu olho pra Runa Ah, o que você conseguiu fazer pra destruir isso aí? Deve ser Ok Confio em você Eu olho pro macaco Pode, pode, pode Essa aí tá na parte de dentro Tá Deixa os meninos Fazer o roleplay deles aí Que depois a gente Eu olho pro macaco Soco e machado Machado e soco Eu não quero Ligar a sua mão Machado e soco É muito Ok Machado e soco Tá Tá Mestre Tá Eu tenho isso não, pô Não, aí Eu vou Conduzir a galera Pra entrada Dessa Dessa cabaninha aqui Uhum E depois do que aconteceu com a Molly Eu vou procurar Por armadilha Já treinado com armadilhas Você vê uma cordinha bem fininha Assim na entrada Uma armadilha bem óbvia Pros seus olhos treinados É claro Você fala Você fala Ela Ela não me parece perigosa Pra mim tentar desarmar, não Você não sabe Senhores O símbolo está aqui dentro Mas A casa tá lotada de armadilha Eu olho e digo Olhem Eu vou apontar o fio pra vocês Isso é um trabalho Pra um homem certo Eu vou me aproximando Dessa hora e digo Até a próxima vida Amigos Eu entro Meu Deus Eu ainda procuro armadilhas Porque o senhor não empurra Esse padre aí dentro Eu entro A armadilha que vem em mim Mestre 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 Ó Peraí Mestre Mestre Quando ele estiver na entrada Eu vou colocar a mão no ombro dele Eu vou falar Crowlo Não faça isso É muita tolice Se você saltar Você vai ativar todas as armadilhas no caminho Caso algo quebre as suas pernas Você ainda vai ter mais eficácia Use a mente Eu fico falando pra ele Tipo Mas que dorra Tá acontecendo aqui Você não tá ajudando Agora Pra valer Eu boto Eu fingo que tô colocando Os óculos de natação falso Vamos lá E eu salto Eu me jogo pra dentro Tá ligado Eu tô assistindo isso Com a cara mais incrível Do universo Eu tô olhando aqui do outro lado Tipo Eu pego distânciazinha Tá ligado Vou correndo Vou correndo E pulo Sabe aquele pulo Que o cara pula com as mãos e os braços abertos Tá ligado Ele se taca Ele não pula Ele se taca Qual o teu reflexo pra mim? Escolhe falhar Escolhe falhar É só um Eu vou deixar pro destino Eu vou deixar pro destino É o destino Treze É treze mesmo Porra Por sorte Por azar Ou simplesmente O seu deus não te quer morto No que você se joga Você ativa a armadilha Uma bola de fogo Você rompe da parede Você Com a sorte Que você teve Seu teste de efeito Passa E você tá com metade de dano Eu me ensino Ele quer morrer E não consegue Ai me dá o dano Mestre Mestre Só clica Vou clicar Vou clicar Nossa Pera aí Não Não Mestre Mestre Por acaso A gente vê esse fogo Ou não? Ah meu Deus Vê esse fogo Não Não Ah mano Mestre Mestre Eu assino Eu assino positivamente Mestre Machado Eu assino Eu assino Eu assino Não 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 Vale Tchau, tchau.